Saiba agora as 10 principais tendências de consumo na Black Friday. E aí, né, qualquer compra, o momento mais doloroso que você precisa garantir que não vai ter fricção é o pagamento. Então, as tendências desse sentido estão chegando na etapa de pagamento, né, que é a parte da compra que ninguém gosta. Então, tá todo mundo tendo que pensar formas de garantir que o processo de pagamento seja o mais... Chamam, né, o termo em inglês, a Libunin, de seamless. Mas é mais fácil, né, falando bom português, que o pagamento seja fácil de fazer, que seja rápido. E aí é isso, o Omnichannel entra muito nisso, ele aparece, assim, a gente falou várias vezes, porque ele aparece em absolutamente todos os materiais, é realmente uma tendência bastante forte. Então, é ter... Tanto quando se fala de pagamento e atendimento ao cliente, na experiência do cliente. Tudo isso tem que ser fácil e rápido pra não atrapalhar, pro cliente não desistir. E o Omnichannel entra muito aí, inclusive a parte de atendimento pelo SAC, enfim. Tudo precisa estar coordenado e a pessoa precisa ter acesso a múltiplos canais. Então, às vezes, ela começa... E aí eu até falo como eu, consumidora, né? Você começa no Instagram, você vê uma loja no Instagram, aí você vai, você vai pro site, uma compra que você começou no Instagram, você termina o pagamento no site. Tem toda essa coordenação que, quando ela existe, o consumidor tende a ficar, né? É uma experiência, uma demanda que o consumidor tá tendo, que as empresas estão tendo que se adaptar. E isso inclui a ideia de que a experiência não acaba na compra. Então, pra fidelizar o consumidor, toda essa ideia de facilidade, agilidade, facilidade pra pagar, facilidade pra trocar de canais, tudo isso garante, né, que ele volte. E as pessoas, elas estão tendo, assim, uma ideia, tipo, 78% dos consumidores falaram que comprariam novamente em uma empresa, mesmo que tenha tido algum problema ou erro, desde que o atendimento tenha sido excelente. Então, assim, se o atendimento foi bom, pô, teve um probleminha, mas eu fui bem atendido, eu fui atendido rápido e eu tenho vários canais pra poder conseguir esse atendimento, a pessoa volta. Então, é muito uma coisa de experiência. E a ideia da experiência do pagamento acaba sendo a que ganha o holofote, né? Porque é ela que a pessoa tem ali, costuma ter um atrito maior. E aí, agora, uma das recomendações, assim, das pesquisas pras empresas em relação ao pagamento é estar preparado pra múltiplas formas de pagamento. A gente já falou aqui, assim, o cartão de crédito, em termos de Black Friday, ele reina absoluto. Então, assim, é o que mais tá disponível, que as pessoas mais usam, tem a ver com parcelamento. Mas o consumidor está demandando variedade. Então, pra você ter essa ideia de que, ah, o consumidor, ele fideliza a partir de uma experiência completa, fácil, rápida, sem atritos. Uma das barreiras muito grande é chegar lá, querer pagar com o meio de pagamento e não encontrar ele. Então, todas as recomendações, assim, tem que falar, ah, aposta em variedade de meios de pagamento, ainda que alguns se destaquem. E aí, obviamente, né, o cartão de crédito continua sendo o principal destaque. Mas teve uma pesquisa da Pagar.me que mostrou que o Pix tende a crescer esse ano também. O pagamento com o Pix, ele, originalmente, ele não era tão fácil de fazer no e-commerce, né? Ele tinha vários atritos, inclusive a gente tem um vídeo aqui sobre o Pix que meio que comenta, né? Essa evolução da experiência de pagar com o Pix no e-commerce. Esse ano, com a possibilidade, com a existência do iniciador de pagamento, talvez já seja mais fácil também. Mas, os resultados ali do estudo da Pagar.me mostraram que 91%, um pouco menos, né? Ficou ali na casa dos decimais, dos e-commerces vão oferecer Pix como forma de pagamento. 57% vão oferecer condições especiais no Pix. Então, ainda tem essa questão de que, normalmente, quando o pagamento é feito em Pix, eles oferecem ali um descontinho. Então, realmente, assim, provavelmente a expectativa é que o cartão de crédito continue sendo o destaque, o Pix cresça em relação ao que foi ano passado. Até porque ano passado ele foi muito pequeno. Foi menos de 0,5% das vendas nesse material ali que a Pagar.me lançou. Então, assim, obviamente, se um ano é baixo, né? É mais fácil crescer, ter uma taxa de crescimento alta. Mas, ainda assim, é uma expectativa que tem, principalmente em relação ao boleto. Um outro destaque, assim, que eu achei legal nessas tendências que estão relacionadas a diminuir fricção, que é pagamento, oferecer várias modalidades de pagamento. E atendimento, oferecer várias formas de atendimento ao cliente. Uma que foi destacada foi a questão dos reviews. O brasileiro, ele está crescendo na demanda dele por review de produto. E reviews verdadeiros. Então, é uma coisa que, assim, já está crescendo. E o Google, a Google resolveu dobrar a aposta nisso. Então, a gente, quando a gente fala de SEO, né? Que é super importante para o e-commerce, para quem não sabe, é quando você faz uma pesquisa no Google, é o SEO que ajuda a determinar a ordem que os links aparecem, né? Eles têm vários critérios para isso. A qualidade do que está dentro do site é um deles. E aí, o Google resolveu atualizar o seu algoritmo ali de avaliação para valorizar a avaliação de qualidade feita pelo usuário dentro dos sites de e-commerce. Então, o Google resolveu incentivar que os sites de e-commerce busquem que as pessoas façam avaliações, que elas sejam verdadeiras, que elas sejam checadas. Então, quando você faz aquela avaliação ali que diz que você realmente comprou o produto. Então, assim, realmente, toda a estrada da jornada ali do consumidor numa compra no e-commerce, na Black Friday, ela está sendo pensada para que tudo seja fácil, rápido e com um bom atendimento. Então, assim, o cliente agora ele quer isso, se não entregar isso, ele não compra. E os e-commerces brasileiros parecem estar se reforçando para entregar isso na Black Friday de 2022. Ela acontece essa semana, então a gente vai ver depois os resultados, se realmente teve o que aconteceu. Mas, para isso, vocês vão ter que continuar acompanhando o Cashless. Então, até semana que vem, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Fica aí, gente. Tchau, tchau!